E a Polícia Federal prendeu hoje 12 pessoas, entre elas ex-secretários de governo. Foi na segunda fase da Operação Maus Caminhos que ganhou o nome de custo político. Os presos são acusados de receber propinas que passavam de 100 mil reais por mês. A movimentação na sede da Polícia Federal começou por volta das 6 da manhã. 27 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 18 mandados de sequestro de bens e imóveis que foram avaliados em quase 68 milhões de reais. 12 pessoas foram presas e 27 conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos. Entre os presos está o médico e empresário Mohamed Mustafa, principal alvo da primeira fase da Operação Maus Caminhos, realizada ano passado. Ele estava solto desde a semana passada e, dessa vez, teve a prisão temporária decretada. Vai responder por novos crimes. Foram presos ainda os ex-secretários de saúde, Pedro Elias, preso em São Paulo, Wilson Alecrim e Evandro Melo, irmão do ex-governador José Melo. A prisão deles é preventiva. Além deles, nove pessoas foram presas temporariamente, ou seja, vão ficar pelo menos cinco dias na cadeia. Entre elas está Raul Zaidan, ex-chefe da Casa Civil do governo, e o coronel da PM, Haroldo Ribeiro. As investigações apontaram que ele fazia a segurança dos envolvidos da organização criminosa. Segundo a Polícia Federal, todos são da gestão do ex-governador José Melo. A Polícia Federal ainda procura por Afonso Lobo, ex-secretário da Fazenda do Estado. Após a análise do material colhido durante a primeira fase, observou-se, com o desenrolar dos trabalhos, com o desenvolver da investigação, que foi levada em outro inquérito, foi instaurado em outro inquérito, houve um compartilhamento dessas informações com esse outro inquérito, que a organização criminosa era maior do que se pensava, envolvia também agentes públicos e agentes políticos também. Essa fase da operação investiga o pagamento de propinas a servidores e agentes públicos e o desvio de dinheiro que deveria ser aplicado na saúde. Alguns ex-secretários de saúde, que faziam parte da organização criminosa, recebiam mais de 100 mil reais por mês. E os pagamentos dessa propina eram feitos em espécie, mas também através de empresas. Os pagamentos, eles se referiam para obter vantagens dentro da administração pública, obter facilidades. A Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal também fizeram parte da operação. Esse material todo que vai ser recolhido, esses depoimentos, eles posteriormente vão vir ao Ministério Público através de um relatório que será preparado pela polícia para que nós possamos tomar as providências. Os envolvidos vão responder por crime de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E uma agência da Caixa Econômica Federal foi arrombada no Manoa, zona norte da capital. Segundo a polícia, pelo menos quatro homens armados arrombaram o gradil que dá acesso ao estacionamento e entraram na agência. Os criminosos usaram maçaricos e um cilindro de oxigênio para arrombar um caixa eletrônico. A administração do banco não informou quanto foi levado. A Polícia Federal é quem investiga o caso. E a Secretaria de Segurança Pública reforçou o policiamento na área da Manaus Moderna para combater a criminalidade. Uma delegacia móvel foi instalada no local. A medida foi implantada depois do aumento da criminalidade na área da Manaus Moderna. Até homicídios foram registrados por aqui esse ano. Nós estamos com essa operação a partir de hoje aqui, na verdade, retomando o controle da Manaus Moderna. Que havia uma desorganização muito grande, especialmente com a presença de muitas pessoas que se diziam trabalhadores agredindo a população, extorquindo a população, especialmente alguns que se filtram no meio dos carregadores, dos bons trabalhadores daqui da Manaus Moderna e acabam prejudicando o trabalho desses homens de bem. Uma delegacia móvel foi montada e a polícia disse que vai cadastrar os carregadores de carga que atuam nessa área da cidade. O objetivo é reduzir os índices de assaltos e furtos no local. Mais de 30 policiais, entre civis e militares, vão reforçar a segurança na Manaus Moderna. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional reuniu hoje com instituições e órgãos técnicos aqui na capital. Foi para discutir melhorias na preservação do Encontro das Águas. O encontro durou cerca de uma hora. 30 representantes de órgãos e instituições aqui da capital participaram. O principal tema discutido foi a preservação do Encontro das Águas, considerado patrimônio cultural desde 2010. O que nos interessa é preservar os valores cênicos do Encontro das Águas. No ano passado, o Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização iniciou um mapeamento em 10 quilômetros da região para identificar os principais problemas e orientar os moradores de comunidades ribeirinhas próximas. Subdividimos essa grande área em sub-áreas e identificamos quais são as características dessas sub-áreas. Nós temos sub-áreas industriais, nós temos sub-áreas de preservação natural, nós temos sub-áreas alagadiças, nós temos sub-áreas com... moradores, com habitações, e aí passamos a definir um conjunto de regramentos para cada uma dessas sub-áreas. O fenômeno que ocorre por conta da diferença de temperatura e densidade dos rios negros Solimões atrai milhares de turistas de todos os lugares do mundo. E a preocupação é manter toda essa beleza preservada. A gente fica por aqui, o Jornal em Tempo volta amanhã às 17h15. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí